Antes de fazer o curso, eu achava que eu sabia maquiar. Eu fazia um monte de coisa errada. Eu tinha muita dificuldade com cat eye e delineado. Eu ainda não sentia mais segurança de me arriscar em fazer noiva, fazer mais trabalho de maquiagem. E a Ju tem técnicas maravilhosas que me ajudaram muito a executar com mais facilidade, tranquilidade e com um efeito somado sensacional. Depois que eu fiz o curso, eu senti mais segurança. Ela ensina super bem. Logo depois que eu fiz os cursos, eu virei assistente da Ju. Eu aprendi tudo. Ela me ensinou desde o básico até o que eu nem imaginava. Todas as técnicas dela, eu aprendi. Que tipo, dela, dela, dela. Ela me ensinou, eu sei tudo. E após ter feito o curso com a Ju, eu continuei atendendo algumas clientes que eu já atendia, que essas que já eram minha cliente, foi gostando do meu trabalho, foi indicando mais cliente. Trabalhando com a Ju, eu tive a oportunidade de fazer editoriais, desfiles, maquiar várias atrizes. Agora eu estou trabalhando sozinha e eu me sinto super segura para concluir o meu trabalho. E agora eu quero continuar fazendo o curso com ela para se aperfeiçoando e ter mais sempre segurança. Com certeza eu recomendo o curso dela, porque você vai aprender desde fazer uma pele muito bem feita, correção com primer, até um olho, uma maquiagem super elaborada para a festa. Foi super válido o curso com ela. Então eu super recomendo.